Sabe qual foi a melhor forma que eu achei para sair da crise financeira? Foi através das vendas de produtos e serviços. E não é necessário ter dom para vendas, e sim desenvolver certas habilidades para você poder vender mais e melhor. Se você quer descobrir que habilidades são essas que você precisa desenvolver, mesmo que tenha medo, mesmo que tenha vergonha, mesmo que você ache que não tem jeito para vender, você pode sim. Me segue lá no canal do YouTube, que o mesmo treinamento que eu passo para a minha equipe, eu vou liberar para todos que estão me seguindo lá. Ok? Clébio e Marcel.